Eu gostava de ser dessas pessoas positivas que andam pela vida cheias de planos para amanhã que dizem frases feitas mas têm em suas próprias manias e as outras gostam delas porque elas são mesmo assim Eu gostava que no fundo o mundo fosse simples que o dia fosse um barco e a noite fosse um cais se tudo fosse assim ou não para mim era mais fácil e eu não tinha que magoar as pessoas que gosto mais Eu gostava de ser mais ajuda para a família de aprender a fazer bolos em casa da minha avó porque ela me quer lá e até faz alguns petiscos com a minha mãe a ajudar para que ela não se sinta só Eu gostava de me lembrar mais de algumas coisas que a vida foi levando em tratamento de choque de me recordar de cheiros, de barulhos e dos discos com que a minha irmã me ensinou a ser alguém do rock Mas ando pela vida feito placa de autostrada que ensinou o caminho aos outros mas pouco sabe de si mas ando pela vida por ver andar meus amigos e confesso que por vê-los nem me custa andar aí Eu gostava de dizer qualquer coisa mais peculiar como o blog da Filipa e os textos que lá diz um assunto que tivesse algum efeito nas pessoas como os poemas da Inês ou as andotas do Luís eu gostava de me dedicar aos trocadilhos que me fazem perder tempo e não fazem rir ninguém porque há coisas que não são para vir são só para ter pinta já dizia o meu pai e eu só agora entendi bem mas ando pela vida cinzentão e esbatido sem ter a coragem de convidar gente para dançar mas ando pela vida sem ter a lata do uvo que é capaz de fazer tudo para a malta se animar eu gostava de saber explicar bem o que sinto e não mentir como minto quando digo que estou bem porque todos temos dores e para cheirar as flores nos bravamos os caminhos com a ajuda de quem vem eu gostava de ser qualquer coisa mais bonita fosse o sorriso da Rita fosse o carinho da Ruth de lutar cegamente por aquilo que se acredita porque há lutas que se perdem mas precisam que alguém lute mas ando pela vida às vezes sem ser sincero isso lá me vai pesando quando é hora de deitar e fingo ser a pessoa que eu quero que os outros gostem e acabo a não ser nada que valha a pena gostar são só bocados de mim são só bocados de nós são só bocados que eu enfim deixei na minha voz são só bocados de mim são só bocados de nós são só bocados que eu enfim deixei na minha voz Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto